Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra você que é novo e que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Romário. Aqui nesse canal eu tenho como objetivo trazer os melhores sites, aplicativos e estratégias pra você que deseja obter uma renda na internet. Então, se você é novo aqui e gosta desse assunto, já clica nesse botãozinho vermelho aqui abaixo, se inscreve no nosso canal, é totalmente de graça. E todos os dias a gente tá aqui trazendo o melhor conteúdo pra vocês. Tem o sininho do lado pra você clicar e receber todas as notificações, fechou? Que demais! Galera, nesse vídeo aqui eu vim trazer pra vocês um site que eu já trouxe esse site aqui no canal, já trouxe prova de pagamento. É um site sensacional que você consegue ter ganhos em dólar no Paypal pra você fazer tarefas simples. Que tarefas são essas? Responder pesquisas, cumprir ofertas e assistir vídeos. E ainda tem algumas outras opções aí que você pode estar utilizando pra ganhar. Já mostrei a prova de pagamento desse site aqui no canal, vou mostrá-la novamente. Então assiste o vídeo até o final com muita atenção, porque tudo que eu vou te passar aqui é importante pra que você obtenha os melhores resultados utilizando esse website, certo? E deixe seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, porque tudo isso colabora com o engajamento aqui do nosso canal. Sem mais delongas, vem comigo pra tela do meu computador que eu vou te mostrar como que esse site funciona na prática. Bom, meus amigos, o nome dessa empresa, o nome desse site é superpay.me. Se você acessar aí superpay.me, você vai cair exatamente nessa página aqui, lembrando que é um site que ele vai estar totalmente em inglês, você precisa utilizar os recursos de navegação aí do navegador de vocês. Pra traduzir a página, isso é bem simples. Por exemplo, eu tô utilizando aqui o Google Chrome, eu clico aqui no botão direito do meu mouse e clico aqui em traduzir para o português. Acredito que pelo celular você também consegue fazer esse procedimento. Lembrando que esse site aqui é um site de pesquisas remuneradas, porém, com toda via, você tem várias opções aqui também pra você estar fazendo uma renda, cumprindo ofertas, assistindo vídeos e você pode estar sacando a partir de um dólar diretamente na sua conta Paypal. Existem também outros métodos de pagamento, através da Amazon, através de Bitcoin, através da Skull. Porém, o método principal que a gente utiliza aqui é o Paypal. Esse site já pagou mais de 4 milhões de dólares para os seus usuários. Existem milhares de usuários no mundo inteiro, então você, de qualquer lugar do mundo, consegue trabalhar utilizando esse site aqui. E a principal novidade em relação aos últimos vídeos que eu gravei a respeito desse site é a interface. Mudou bastante, tá com uma interface bonita, agradável. Então é um site sensacional pra vocês utilizarem. Lembrando que você já ganha 20 centavos de dólar apenas pra você fazer sua inscrição. Então, ó, você clica aqui em reivindica seu bônus de adesão grátis e aí você cria o seu cadastro. Pra você se cadastrar é bem simples. Você coloca aqui, ó, primeiro nome, último nome. Vai criar o nome de usuário. Cria uma senha. Coloca o seu e-mail. E aí você vai dar continuidade pra você criar o seu registro. Eu já tenho minha conta, eu já vou fazer o login diretamente e eu já volto com vocês pra prosseguir com as explicações. Bom, então, assim que vocês criarem o cadastro, esse daqui vai ser o dashboard inicial. Também mudou bastante a interface, tá muito mais amigável, muito mais agradável. Aqui nessa parte você vai ter as pesquisas remuneradas pra você responder. Aqui você vai ter as ofertas. E aqui também você vai ter a parte do suporte. Nessa parte aqui também vai ter referências. Lembrando que você consegue ganhos de referência. Eu vou mostrar pra vocês tudo durante esse vídeo. Vou traduzir aqui pro português pra ficar mais fácil pra gente. E olha só, aqui você vai ver a quantidade de dinheiro atual. Eu tô com 1,66. Lembrando que eu vou fazer um saque aqui e mostrar a prova de pagamento depois lá no meu canal no Telegram. Pra quem não participou do meu canal no Telegram, que é onde eu mostro todas as provas de pagamento. Tem um link aqui na descrição pra você participar desse canal. 1,66. Tô com 728 pontos. Também vou mostrar pra vocês a parte da conversão dos pontos. Lembrando que todas as atividades que você faz aqui dentro do site, elas se transformam em pontos. E os pontos é que você converte por dinheiro. Depois você saca na sua conta. Já recebi um total de 8 dólares e 93. Parece pouco dinheiro. Porém, se você for olhar, apesar do dólar ter despincado muito, o dólar caiu pra 4,65. Se você ainda colocar aqui o valor de 8,93, você vai ver que a gente aqui tem um valor de mais de 40 reais, que eu consegui apenas utilizando esse site. E levar em consideração que eu ainda tenho dinheiro pra sacar 1,66, mais os pontos que eu vou converter aqui. Eu vou mostrar pra vocês o processo de conversão. Aqui nessa caixa de mensagens, aqui são pessoas sacando em tempo real dentro do site. Vocês vão ver aqui todas as ações que os outros usuários têm aqui dentro do site. Pessoas que estão fazendo tarefas. As pessoas que estão fazendo retirados. Essa pessoa aqui, por exemplo, ela acabou de sacar 2,18 dólares pra conta do Paypal dela. Então, o que que acontece? Pra você começar a ganhar os pontos aqui, você tem as pesquisas. Ganha dinheiro com pesquisas pagas. E aqui você encontra as empresas. Lembrando que são muitas empresas. Então, aqui você vai ter várias pesquisas. Pesquisas que te pagam desde 2 centavos de dólar. Há pesquisas que te pagam 1 dólar. Pesquisas que te pagam 50 centavos de dólar. Então, são várias e várias opções aqui pra você estar ganhando com pesquisas. Na parte de ofertas, Offer Walls, se você clicar aqui, olha só. Você também tem várias empresas de ofertas. O que que são as ofertas? Lembrando que as ofertas é você baixar aplicativos. Você fazer cadastro em sites aqui, ó. Você vai ter todas as ofertas. Você tem ofertas tanto pra celular quanto pra computador. Então, se você vier aqui em Mobile Apps, por exemplo, pra quem só utiliza o celular. Você pode estar baixando esses aplicativos aqui de celular e ganhando pontos. Os pontos é esses aqui que você converte por dinheiro, tá bom, pessoal? Então, por exemplo, baixou aqui o aplicativo da HBO, você ganha aqui 15 pontinhos. Baixou o Ikea Option, você ganha mais 12. Então, tem várias opções aqui de aplicativos pra celular que você pode estar baixando. E assim, concluindo essas ofertas e automaticamente você ganha pontos aqui por concluir ofertas. Na parte de Furials, que eu havia falado pra vocês, é onde você vai ter esse link aqui de referência, pessoal. Você tem o seu link. Lembrando que o meu eu deixo aqui na descrição. Obviamente, eu tenho algumas referências através do canal. Mas você também pode indicar os seus amigos aqui pra você estar ganhando pontos. Lembrando que você ganha, se eu não me engano, cerca de 20% ou 25% de tudo que o seu amigo fizer. Se esse seu amigo, ele se cadastrar através do seu link de referência, beleza, pessoal? Então, galera, pra vocês retirarem o dinheiro aqui dentro do site, eu vou explicar pra vocês agora a parte da conversão dos pontos em dinheiro. E, consequentemente, pra você retirar, fazer o seu saque, vou explicar pra vocês como é que funciona. Vocês vão clicar aqui nessa opção, retirar. E aí, vocês vão ver que o mínimo pra saque é de apenas 1 dólar. Eles entregam em até 8 horas. Geralmente, é bem menos do que isso. As experiências que eu tive de saque aqui dentro do site, eles pagaram bem rápido. Então, eu vou sacar o meu dinheiro aqui, vou fazer um saque ao vivo com vocês. E vou estar mostrando a prova de pagamento lá no meu canal no Telegram. Não deixem de me seguir no Telegram. E vocês vão vir aqui, primeiramente, em converter pontos e dinheiro. Olha só, você clica aqui, ó, converter pontos e dinheiro. E aí, você tem aqui a parte da conversão de pontos. Eu tô com um total de 728 pontos. Então, eu venho aqui, olha, eu clico aqui em 728 pontos. Vai virar exatamente 7.28 dólares. Então, eu clico aqui, ó, em convert to cash. Ó, vocês viram que os meus pontos se transformaram em dinheiro aqui dentro do site. 8 dólares e 94. E agora, eu vou clicar aqui em wife draw cash. Porque eu vou fazer a retirada desses 8 dólares e 94. Vou clicar aqui em wife draw. Já tô com a minha conta aqui logada no PayPal. Lembrando que você tem que colocar o seu e-mail no PayPal. E pronto, eu acabei de realizar a minha retirada aqui dentro do site. Então, basta eu aguardar 8 horas. Pelo menos, aí, eles dizem que pagam em 8 horas. As experiências que eu tive, pagam em bem menos tempo. Então, assim que o pagamento, ele tiver na minha conta, eu vou tá postando aqui na comunidade do YouTube. E também vou tá postando lá no meu canal no Telegram. Olha só aqui na caixinha de mensagens, legal. Recebemos sua solicitação de pagamento de 8 dólares e 94. Então, me segue lá no Telegram pra você ver essa prova de pagamento aqui, tá, pessoal? Então, sensacional. Muito top o site. Recomendo demais. O link pra você acessar o site, ele vai tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, meus amigos, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa oportunidade. Esse site realmente é incrível. Tá muito bom. Tá pagando corretamente. Não deixa de me seguir lá no Telegram pra você ver essa prova de pagamento que eu acabei de solicitar dentro do site. E é isso aí. Conto com vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.